Você já parou para pensar como é que é o seu jeito de criar? Que horas que você é mais criativo? Criativo é de manhã, é a tarde, ou então de madrugada, a hora que está todo mundo quieto, silencioso. Qual é a hora que você tem mais gás? Qual é a hora mais propícia para você ficar ali imaginando coisas? Mas criar é imaginar coisas? Vamos começar do começo. Dizem os cientistas que quando nós criamos, usamos vários pedaços do cérebro. Mas para facilitar, aqui a gente vai dividir o cérebro em duas partes. O lado direito, que é mais intuitivo, que a gente usa muito no processo da criação. E o lado esquerdo, que é aquele lado mais racional, que também é muito importante. Quando a gente escreve, quando a gente lê, quando a gente fala, a gente usa mais, então, o lado esquerdo do cérebro. O racional, a gente já sabe, a gente foi aprendendo na escola, né? A racionalizar as coisas, aprendemos a falar, nos expressar. E o lado intuitivo, como é que fica? Então, para você desenvolver o lado intuitivo, nós temos algumas dicas que a gente vai contar aqui para vocês. A primeira delas é que você precisa ter um bom repertório. O que é repertório? Como é que você monta um repertório? Para desenvolver o lado intuitivo, que é aquele lado das memórias, né? Das lembranças, lembranças das coisas boas, das coisas ruins, das experiências que você teve. Para desenvolvê-lo, é importante que você monte um repertório. Mas, Abude, o repertório não é aquele acúmulo das experiências que você teve? Sim, mas é importante que você o enriqueça. E como enriquecer um repertório? A gente grava melhor na nossa memória quando a gente procura racionalizar essas sensações. Vamos lá. Por exemplo, quando você chega num lugar e fala Uau, que coisa bonita! É legal você falar Por que que eu achei bonito? Por que que eu tive essa sensação de beleza? E tentar racionalizar É porque tinha uma simetria? É porque a luz do sol estava bonita? É porque o céu estava estrelado? Comece a entender por que você teve a sensação. Aliás, uma das coisas que mais enriquece no repertório É você chegar e falar Uau, que coisa horrorosa! E pensar por que aquilo é horroroso Por que aquilo te incomodou? Por que aquilo não te agradou? E você começar, então, a pinçar esses elementos Para começar a entender aquilo que você gosta e que você não gosta Por quê? Porque o repertório é uma coisa muito pessoal É como uma assinatura É só seu É só exclusivamente seu No repertório é importante também que você conheça conceitos Por exemplo, em paisagismo Nós temos vários desses conceitos Como o percurso Nós temos também o passar entre Nós temos o ponto focal Nós temos o aqui e o ali Ou seja, são conceitos Que eu não apenas redigi lá no meu livro Criando Paisagens Mas também postei aqui no canal Bem no início, né? Quando a gente começou a fazê-lo E muitas vezes eu chamei esses conceitos de ferramentas Então o conceito é uma ideia abstrata Aberta Que você pode reinterpretar Por exemplo, o que é o aqui e o ali? Se eu tenho uma paisagem bonita, por exemplo E coloco ali algumas palmeiras Que me criam o espaço do aqui até a palmeira E do ali após ela E conforme eu vou andando O meu ali vai virando aqui E assim sucessivamente Mas a Bud, que conceito mais bobo As obras mais importantes japonesas Em geral, são baseadas nesse conceito simples Isso é que é bacana Outro conceito, pra mim É a definição de paisagem Paisagem é tudo aquilo que se vê Mas a Bud, que conceito mais impreciso Você não está considerando a paisagem social Você não está considerando a questão política Você não está considerando a questão da sustentabilidade Sim, você tem toda a razão Só que esses conceitos, embora imprecisos Muitas vezes nos dá diretrizes e parâmetros A partir do momento que eu considero a visão Como elemento importante Isso não quer dizer que eu desconsidere os outros sentidos Enfim, são essas discussões Que você vai tendo consigo mesmo Que vai ampliando esse repertório Inclusive o repertório teórico Mas a Bud, pra que eu preciso dessas teorias? Essas teorias são muito importantes Na hora de você vender o seu trabalho Por quê? Porque a hora que você justifica o seu trabalho Através dessas teorias Você encanta mais e melhor o seu cliente Mas voltando agora no momento do projeto A hora que eu estou desenhando Eu estou usando mais o meu lado direito O meu lado intuitivo Esse meu repertório Que aflora conforme a necessidade Que eu estou tendo ali no momento Eu nem sei muito bem Por que que a hora aflora A hora não aflora A hora aflora uma coisa A hora aflora outra coisa Que eu não tenho esse domínio E o bacana é exatamente isso Por isso que cada projeto é diferente Porque ele nasce dessa coisa linda Que é esse incontrolável Mas depois que você desenhou É legal você parar um pouco Tomar um café Tomar uma água E voltar Por quê? Aí você vai estar olhando aquele desenho Com uma outra cabeça Usando mais o seu lado esquerdo O racional E aí você vai falar Puxa Mas aqui Esse caminho não ficou legal Nossa Mas nesse projeto Eu praticamente não tenho lugares Eu tenho mais não lugares O que é lugar e não lugar? Não lugar Por exemplo Numa casa É um corredor Coloca uma cadeira no corredor E veja se é gostoso ficar lá Ah, quer dizer que Não lugar é um lugar pequeno? Não Um corredor Por exemplo De um metro e meio Por dez metros Ele tem quinze metros De área Agora Se você estiver numa sala Com uma proporção De três por cinco Realmente vai ser um espaço Muito mais agradável De você estar Então Essa proporção Mais pro quadrado Vamos chamar assim Você constitui um lugar E essa outra dimensão Mais perto De um retângulo estreito De uma fita É Em geral Não lugar Mas então Abude Um projeto bacana Aquele que tem muitos lugares Depende Todo projeto tem lugares E não lugares Né E o ideal é que você tenha aí Uma harmonia Um balanço Entre esses dois conceitos Tá Enfim É através da racionalização Que você vai poder parar Depois sentar novamente Respirar E começar a desenhar De novo É assim Que é o meu processo Criativo E gostaria muito Que você tentasse Ele Que fosse útil Para você Tá bom Então cuidado Se você está desenhando Um projeto Ali Tranquilo Tranquila De uma forma gostosa O projeto vai Transmitir isso Se você estiver Desesperado Né Desesperada Ali Para fazer Porque o prazo Já está vencendo E o negócio Está sofrido Esse sofrimento Também Vai passar No seu projeto Cuidado Aliás Quando você for mostrar Esse projeto Para o seu cliente É fundamental Que você esteja Encantado Encantada Entusiasmado Entusiasmada Por quê? Se você estiver Cansado Se você estiver Chateado Se você não estiver Bem Isso tudo Passa para o seu cliente Agora Se você estiver Ali Contente Seguro Né Do seu resultado Feliz Com ele Isso Também Passa Para o seu cliente Tá bom? Bem pessoal Espero que esse vídeo Tenha sido útil Para você E vou me despedindo Deixando aquele nosso Gostoso E carinhoso Abraço Para todos Vocês Deixando o seu cliente Deixando o seu cliente Obrigado.